Na Vila Baby Buzz vivem quatro super-heróis. São eles, Riki, Miu Miu, Hank, Momo. Um dia, os reis malvados apareceram de repente querendo destruir a Vila Baby Buzz. Os corajosos super-heróis usaram seus super-poderes para lutar contra os reis malvados e manter a paz da Vila Baby Buzz. Oi! Eu sou o super-herói Kiki. Estou sempre pronto para derrotar os reis malvados. Tem um espectro no alto do Castelo do Céu. Venha expulsá-los! Escolha seu super-herói para ser seu capitão de turma. Eu sou a super-herói na Miu Miu. Consigo fazer um escudo aparecer com a minha mente. Baby Buzz, a turma de super-heróis está partindo. Música 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 Tchau! Boa noite! Vamos lá. 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 Baby Buzz e escudo da mente. Siga em frente. Atenção, atenção. Você entrou no reino dos reis malvados. Se prepare para lutar. Baby Buzz energia voadora. Voando para o céu. Explosão de fogo. A zona vermelha é onde o rei malvado ataca. Arraste para o céu. Arraste para o céu. Arraste para o céu. Arraste para escapar. Explosão de luz. Explosão de bola de fogo. Baby Buzz, ataque da força da mente. Ataque de laser. Ataque de laser. Ataque de laser. Baby Buzz, ataque da força da mente. Opa-se. Opa-o-pa-o. Opa-o-pa-o. Opa-o-pa, ataque de laser. Opa-o-pa. Baby Buzz, ataque da força da mente. Opa-o. 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 Pegue mais energia voadora para continuar a lutar A pack de lasers! Baby Buzz, ataque da força da mente! Invisibilidade! Você está me vendo! Baby Buzz, ataque da força da mente! Baby Buzz, ataque da força da mente! Baby Buzz, ataque da força da mente! Agora você sentiu meus poderes! Baby Buzz, cunhão de fogo! Baby Buzz, ataque da natureza! Baby Buzz, ataque da força da mente!